Fala aí galera, beleza? Comprei aqui pra vocês mais um vídeo E dessa vez o vídeo é o episódio número 2 de Pokémon Leaf Green E como eu tinha parado no último episódio Eu tô aqui com... Eu andei treinando aqui Eu tô quase passando aqui da florestinha Tô com o bumbum assar no nível 12 Já upei bastante ele E vamos aqui, eu tô quase saindo aqui da floresta Ah, entramos um aqui Ó, vou montar rapidinho aqui Opa E vamos continuar aqui A gente vai chegar numa cidadezinha Eu não lembro, eu não lembro nada desse jogo Faz muito tempo que eu joguei E eu não lembro se tem ginásio já Eu não capturei nenhum Pokémon Porque esses Pokémon insetos são muito chatos E tamo aqui Vamos recuperar aqui o nosso Umbassauro querido Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza Aqui não tem nada Tem o Marte aqui We're training right back Brock, Brock, Brock Nós vamos encontrar o Brock Ah é, o Brock é o líder do ginásio Ah, é verdade Nossa, é verdade Tinha esquecido disso Nossa, precisa ver quanto tempo eu jogo É como nos outros É De pedra O negócio Vamos De dar um De dar um Bichicid aqui Takem Opa Pegamos a vida dele Takem Vamos ver se Takem Dá um Klyp Tá, beleza É Opa Tirou bastante Nossa, é bom Beleza Nível 13 O Bichicid O Bichicid O Bichicid O Bichicid O Bichicid Depois o Bichicid Tirar um Bichicid O Bichicid Beleza O Bichicid Achei bastante Essa é a tática Pegar Pokémon de folha no começo Tanto nos Emerald de Ruby e Safira Tá tudo no FireRed Do Bichicid Porque aí o primeiro ginásio é de pedra Então você já vai ser rápido E depois você se vira Isso é bom Já é o Bichicid Vamos lá Bichicid Esse é o pacinho Esse daqui Beleza Vamos usar o Vini Whip aqui Opa, matou O pacinho Nível 14 Vamos ver aqui Onyx O cara já mandou um Onyx Beleza Deixa um pouquinho da vida dele E Vini Whip aqui Não vai matar direto Matou direto Acho que não foi muito fácil Já acabou Nível 15 Meu Deus Então beleza, né Nível 15 Poison Power É isso aqui? O que que faz isso aqui? Ah, não tem Power Ah, tá Eu vou tirar o Grow O Grow O Grow Tiro Aí Puff Você tirou o Grow E fez um bagulhinho Outro ataque? Lip podre O que que é isso aí? A Lip Você faz o cara dormir Não, não quero não Muito afim Yes Stop Você venceu Você venceu do Brock Oh meu Deus Você é muito foda Ah, beleza Falou Opa Um TM Tá, beleza Ganhou um TM Caraca É o Rock Tomb Então vamos ver aqui Cooper Pronto galera Nosso segundo episódio Já conquistamos aqui O primeiro bagulhinho Saco Droga Primeira Primeira Insígnia E aqui tem coisa O que que era aqui? Aqui era de fóssil Não era? Eu não me engano era de fóssil Pagar 50 Pra entrar? Beleza Eu pago Opa, valeu Esse velhinho tem que falar alguma coisa? Não Esse velhinho tem que falar nada Cuscadinha Cientista deve ser importante Uh, não Esse velhinho aqui Não Esse carinha aqui Beleza Melhor Essa família aqui Não, nada de Pikachu aqui Ah, Pikachu Ah, aqui é Bulbasauro Ah, não tem nada aqui Mas eu lembro que depois vai ter Ah, aqui tinha um Ah, tem uma entrada por ali Como põe a entrada ali? Esqueci Caraca, meu Ah, por ali por cima Ah, precisa do Cut Putz Nossa, eu nem lembro de como a gente pega o Cut Ah, aqui tem O que que é aqui? O que esse cara quer aqui? You know what I'm doing? No 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 Ah, ele tá postando Repel aí nas Poranta Vamos recuperar aqui o Bulbasauro Ele fez uma boa luta Esse é o lado do Brock Próximo nível ele já mudou e pro Nossa, eu tô tão mal assim de Pokémon, meu Eu não lembro Bulbasauro Caraca, eu não lembro, mano Tô meio feio aqui Oh, Cooper I'm glad I'm glad to get you Felicia foi pro Rascade Ele me deu Eu pedi pra você entregar isso pra ele Ah, ele me deu os running shoes Pra gente correr Ele me deu os running shoes pra correr Mas, sabe, existe a barra de espaço aqui pra A gente correr Tem uma terrinha Nada aqui Ah, beleza Vamos batalhar com essa mina aqui Ah, beleza, tia, beleza? Vamos ver se ele já evoluiu o Bulbasauro aqui Pige, hein, moleza Há, moleza Tempo aqui A gente de ataque Pish Opa, eu sou meu Lixo Lixo Hum, subrução um pouquinho Mata Uuuuuh Pão o Bulbasauro Não, nossa batalha não vai conseguir Pôs no Bulbasauro Hum, ataque mist Ah, os dois Do ataque mist Daram, hein Hum, ativar effective Reap e Bang Pá Conseguimos vencer Pega essa menina aí... Essa menina é lixo... Ah, queria fazer uma batalha doido... Ah, não dá! Só tem um Pokémon... Caterpie! Caterpie é lixo! Opa! Vamos matar... Matamos! X-12... Widow! Ai, droga... Não, não, não! Caraca, tem uma poção? Ah, tá mantido... Tá, tem uma poção também... Beleza, deu pra poupar um pouquinho aqui o do vassal... Ai, seu maldito... O que eu uso nesse... Esse vagabundo aqui... Ah, ative a pouco... Ah, até que é o melhor... Vamos lá... Um monte de... Certo aí é... do e-book e não dá... Opa, 16, ele vai evoluir... Só a gente vencer essa batalha... Que ele evolui... Vamos lá que a gente consegue, vamos lá... Vamos lá, vamos bobo-sauro... Matou-cara, matou-cara... Ih, esse é oi, ele não te esperou... Opa! What? Bulbo-sauro evoluindo! Uh! Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu... Eu nem vou acelerar, é um momento muito importante! Que eu esqueci o nome da evolução dele! Caramba... Ahn... É... Eu não lembro como ele era, mas... Bulbo-sauro... Venom... Bulbo-sauro evoluou pra... Ivysauro! Nossa, é verdade... Ivysauro... Beleza... Tamo aqui com Ivysauro... Tem uma flautinha lá com ele... Opa! Chegamos aqui... Putz, tem essa caverna... Essa caverna é muito chata... Tem tudo meio escurinho... Caraca... Beleza... Recuperamos aqui o bubasauro... Ivysauro, desculpe... Essa caverna é chata... Se eu não me engano... É aquele escurinho e tal... Ahnão... Caraca... Gente, eu acho que eu vou cortar aqui essa parte... E depois eu volto... Beleza? Quando eu sair da caverna... Bom, gente... Voltamos aqui... Eu não saí da caverna ainda... Então eu voltei com esse tiozinho aqui... Que ele tinha achado esses dois fósseis... E ele falou... Escolhe um aí... Então eu pesquisei... Tem o Domi fóssil... E o Helix fóssil... E eu vou escolher o Domi... Porque ele dá o Kabuto... E o outro dá o Omanite... Pelo que eu sei... E acho que é apenas isso... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo... Não se esqueça de clicar em gostei... Se você é novo no canal... Se inscreva, por favor... Que eu vou fazer o detonado inteiro... E é isso... Obrigada gente... Falou... Fui!